Eu sou a Bíblia, a palavra de Deus ao homem. Devo ser linda, querida e obedecida. Deus é o supremo ser criador do céu e da terra. Ele é espírito, eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Nem o ser humano ouviu, nem pode ver. Ele é incomparável em santidade, amor, verdade, fidelidade, justiça, bondade, benignidade, misericórdia e graça. Deus é onipotente, tudo poderoso e limitado. Não existe coisa alguma impossível para Ele. A onisciência de Deus é o conhecimento perfeito e absoluto, pleno de todas as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão, e que poderiam ou não acontecer. A onipresença de Deus faz Ele penetrar até mesmo os lugares mais ocultos. A criatura não pode fugir da sua presença, porque nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Deus está presente em cada parte do universo com o seu ser completo. O universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Tudo foi criado com um propósito. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus claramente revelado nas Escrituras, dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. O universo foi planejado por Deus,